Criu em ti ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer Criu em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Criu em ti, porque me deste O riso e a dor Me deste o amor Do teu amor Criu em ti Criu em ti Se a paz sobre nós Eu véu descer Eu creio em ti Se a tempestade E a terra abalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi então Criu em ti Criu em ti Criu em ti Criu em ti Criu em ti